O que eu me fortaleço é na sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que eu não braço, que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão Que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa porra de sociedade Pago minhas gotas, sou limpinho Não sou como você, filho da puta, viadinho Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer E aí E aí E aí E aí